Bem pessoal do Blogote, eu sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai fazer um teste diferente Uma Ford Maverick, aparentemente normal, mas foi preparada pelo Batistinha e está com 330 cavalos Roda a vinheta! Então gente, acho que esse vai ser um dos primeiros testes de uma Ford Maverick preparadas aqui no Brasil O Fernando Batistinha, meu amigo, dono da Batistinha Garage, da BTS Ele tem uma característica legal, ele quando resolve preparar um carro Ele normalmente não pega carro de cliente, ele acaba comprando Esse carro é dele, ele comprou e esse carro é um laboratório das novidades, das preparações que ele está fazendo nesse carro Quem dirigiu uma Ford Maverick sabe que a Maverick tem uma condução muito diferente Ela não lembra nem um pouco uma picape Ela é um sedanzão, eu diria, é gostoso de andar Originalmente tem 253 cavalos, já é uma potência bem legal E o Batistinha preparou ela com coisas muito simples Ele fez o downpipe, que é o escapamento a partir do motor Colocou um catalisador de alta performance E fez todo o escapamento, tudo em aço inox, 304 Tudo com solda TIG, cortes a laser Fez uma ponteirinha lá atrás, que é a única diferença externa que você nota nesse carro Tem duas ponteirinhas diferentes Ficou com um ronquinho legal Colocou um filtro dentro da caixa normal, um KIN dentro da caixa normal E fez toda a preparação de software Resultado, 30% a mais de potência Passou de 250 para 330 328 para ser preciso Mas vai aparecer depois os gráficos aí para você E você vai ver como que é E o torque? O torque subiu 32% Chegou a 51,1 kgfm de torque Outra novidade que esse carro ganhou É que com as modificações que eles fizeram Os modos de condução que esse carro tem Que eram 5, passaram para 7 Ele pôs o modo Eco E pôs o modo Sport E que muda bastante a tocada do carro Outra coisa que o carro passou Ele agora é 100% etanol Testado, aprovado Pode usar tranquilamente Com o etanol o carro ganha Muito mais tranquilidade na condução E a preparação Não foi uma preparação simples Que simplesmente aumentou toda a potência Foi calculado tudo Tanto é que a potência não é na rotação máxima Ela é mais para baixo Por quê? Porque todas as marchas a potência sobe E dá uma quedinha E isso faz o quê? A durabilidade desse motor ser muito maior Sem forçar demais Claro, tira o limitador de velocidade máxima Que nesse caso aqui Esse carro é 170 Se não me engano são 170 km por hora E tudo isso Não teve nenhuma outra modificação Ah, tem um adeusinho lá no vidro também Que o Batistinha fez Essa modificação inteira O escapamento E a utilização de software Custa R$ 18.500 Por menos de 6% do valor do carro 6% do valor do carro Que esse carro está a R$ 250 mil Você ganha 30% mais de potência 32% a mais de torque Legal, né? E outra coisa Esse carro é o laboratório Desse aqui Então, hoje Agora em março Esse carro tem essa preparação E essas coisas Mas não está parando para ele Ele já está estudando outras coisas Por exemplo Vai ter o multiturning Que você vai poder mudar os mapas Através de comandos No próprio painel Por exemplo Você vai deixar o carro Com o manobrist Ah, por exemplo Eu quero andar com gasolina Eu mudo o mapa Para o mapa de gasolina Para a durabilidade do motor Ficar maior Enfim Todas essas coisinhas Vão ser feitas E depois Vai vir uma segunda fase Que aí vai ser a fase Da estética Ah, outra coisa Que ele está testando também Que ainda não está nesse carro Mas vai logo logo fazer Ele vai colocar as borboletas No volante Para poder trocar de margem Então Tem muita novidade vindo Mas esse pacote O BTS 330 Para a Maverick Já está disponível E custa R$18.500 É um custo-benefício De 6% do valor do carro Para você ganhar 30% de potência E 32% de torque Então chega de papo Vamos conhecer mais os detalhes Desse carro Mas antes Eu queria dar uma dica Muito legal para vocês Se vocês quiserem saber Tudo sobre o mundo automóvel Caminhões Ônibus E motocicletas E não quiser perder nada Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Do Blog Out Você vai receber as notificações Dos nossos vídeos Que a gente posta Todos os dias Sem Todos os dias Às 19h Tem um vídeo novo Para vocês Como este Que você está assistindo Então vai lá Clica Se inscreve E o melhor Não custa nada Então gente É O Batistinho Fernando Batista Preparador Customizador Ele me ligou Falou Famiano Eu estou testando Eu estou Preparei uma Uma Ford Maverick Que é dele Inclusive Ele compra o carro Para servir de laboratório E ele testou Algumas novidades E já fez Algumas para clientes E ele falou Dá uma volta Nesse carro Vê o que você acha Diferente Quem anda Na Ford Maverick Sabe que o carro É gostoso de andar Ele não lembra Uma picape Ele está muito mais Para um sedãzão De tocada É É bem esperto Com 253 cavalos É 38,7 kgfm de torque É um motor 2.0 Turbo É um carro bem legal Bem interessante De andar Tração AWD E aí Ele preparou Esse carro Fez o downpipe Catalizador De De alta performance Abafadores BTS É Tudo com o sol Da TIG Ponteria de escapamento Dupla Tudo em aço inox 304 Flange De E cortada Laser Porcas Do Dos Sensores Todas em CNC Enfim Coisas de qualidade Colocar Colocou um filtro KIN No box original Do carro Não tem um Code intake É o filtro Na caixa original Só trocou o filtro E trocou o software Resultado de tudo isso Passou de 253 cavalos Na versão original Na versão original A gasolina Ele passou Para 328 cavalos Eu vou até mostrar Você deve estar vendo aí O gráfico Que mostra A medida No dinamômetro Disso aí E o torque Passou de 38,7 Para 51,1 Isso ficou muito impressionante Gente O carro Que era legal Ficou assim Muito legal Realmente É um carro Que te provoca sorrisos O tempo inteiro Porque cada farol O carro é divertidíssimo E isso significa 30% a mais de potência 32% a mais de torque E ainda O carro ganhou Modo eco E modo esporte Nos modos de condução Que ele tinha 5 modos E agora ele tem 7 modos De condução O resto O carro está todinho Original Ele optou Por fazer Até uma Uma preparação Conservadora No sentido de que A potência Ela é atingida Numa rotação Um pouco mais baixa Porque O turbo Sobe a pressão alta Antes de chegar Na rotação máxima Ele diminui Um pouquinho a pressão É o que Comumente As marcas fazem Até esse carro Originalmente É assim A curva de potência E torque dele Para que? Para preservar E aumentar A durabilidade Do motor Esse carro passou Só a usar álcool Etanol E Gente Anda muito 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 E toda essa preparação Custa R$18.500 Ou seja Acho que por menos De 6% Do carro Você tem 30% A mais De potência 32% A mais De torque É Impressionante Olha o esquilo Olha o esquilo Olha o esquilo Está subindo A arma Olha E esse carro Como eu já falei Ele é o laboratório Do Fernando Do Batistinha De preparação Ele comprou o carro E está testando Sim Por exemplo Para chegar nessa ressonância Nessa frequência Do escapamento Foram vários projetos Vários tipos De abafador Até chegar num Que realmente Fica gostoso De andar Mesmo em estradas Com velocidade Constante Ele não fica chato Ficou bem gostoso E ficou Bem interessante De você Andar no carro E tem um roquinho Bem gostoso E olha aqui A ponteirinha Aqui do escapamento Que é diferente A Ford Maverick Normalmente Não apresenta A ponteira De escapamento Ela fica escondida E ele está testando Outras coisas Por exemplo Está previsto Para ser instalado Logo logo As borboletas De troca De marcha Porque não tem Diferente do bronco Mas E se você falar assim É só trocar Pegar do bronco Não Ela não é Ela tem vários Tipos de mudanças Na central Várias coisas Que mudam Para colocar esse volante Então ele está testando E vendo o que vai colocar Outra coisa Ele vai fazer Vários mapas Que você vai poder mudar Por exemplo Você vai entregar Esse carro Para o manobrista Você põe o modo Valet Para ele ficar Com a potência Bem mais limitada Velocidades mais limitadas Você vai abastecer Só com gasolina Você muda o mapa Para o mapa De gasolina Para ele ter Uma outra potência Um pouco mais limitada E que a durabilidade No motor Vai continuar Perfeito É assim Gente Ficou muito Muito legal Tudo isso aí E chega de papo Vamos lá para dentro Para a gente ver As modificações Na parte interna Aqui na parte interna Nenhuma grande Modificação Você não nota Não tem botão Diferente Não tem nada Eu vou dar partida Para vocês ouvirem Um pouco O ronco Ligou Já tem um ronquinho Um pouquinho diferente Dá para ouvir Ficou gostoso E aqui O modo Modo de pilotagem Aqui Que ele tinha Normalmente O normal O rebocar O escorregadio E aí agora Tem esses dois modos Novos O eco O esportivo O lama e terra Já tinha O areia Já tinha E o normal Já tinha Então ele tinha Esses cinco modos E esse carro Ganhou o novo Modo eco Que deixa o carro Mais econômico O câmbio Troca de marcha Mais cedo Ele permite O acelerador Fica menos sensível E aí tem o modo Esportivo Que deixa o acelerador Mais sensível Quando você Pisa no freio Ele já reduz Uma marcha E deixa a cor Do painel Assim vermelha Ficou bem legal Também Então Acho que Chega de papo A gente já falou Bastante do carro Mostrou bastante Você quer ver andando Então vamos dar Uma voltinha no carro Então gente Andando A ressonância Do escapamento É bem Bem equalizada Gostosa Não é uma ressonância Que fica chata Gostoso Afinal A gente tem que lembrar Que é um motor Quatro cilindro turbo Então Calibrar um escapamento Para ficar com um ronco Gostoso É chato Porque ele tem A tendência De ser um Um ronco agudo E esse aqui Ficou com um ronco Bem grave Gostoso Bonito Encorpado Ficou gostoso Isso é trabalho Muito trabalho Teste e erro Para poder conseguir chegar nisso E o legal E o legal é o seguinte O carro O etanol Tranquilo Pega tranquilamente É E o funcionamento É Totalmente Tranquilo Eu estou usando O modo agora Normal Estou no normal Não estou no modo Vou pôr até no modo econômico Que é o modo novo Que não tem Que deixa o acelerador Menos sensível Menos sensível E ele troca as marchas Mais cedo E funciona bem Totalmente É Agradável Amável Andar Nas rombadas No trânsito Eu ontem Peguei tanto trânsito Para sair de São Paulo Estava realmente Muito ruim E foi tudo normal Tudo tranquilo Para você Para testar O carro não teve Nenhum Problema Ficou bem legal E E E o funcionamento Do carro É totalmente transparente Internamente Você tem Esses dois Esse botão aqui Que tem mais funções Ele futuramente Vai colocar os Você Multimapas Que você vai trocar Os mapas Então você vai poder Trocar os mapas Ele está Terminando O software Para isso Então Vai colocar Multimapas Aí você vai ter Modo Valet Modo Eu vou Precisa viajar Com gasolina Então você troca O mapa Para gasolina Enfim Vai ter Vai ter mais Variações Mas o funcionamento É totalmente Transparente O ronco É gostoso Agradável Você deixa o carro Três dias Está tudo pronto Escapamento Instalado Vai ser feito O seu carro Vai passar no dinamômetro Antes Das modificações Ou seja Original de fábrica Depois ele vai passar De novo Com as modificações Então você recebe O mapa Das duas versões De antes E de depois Isso é muito legal Também Para você Saber realmente Qual é a garantia O que você ganhou O que você O que melhorou Então agora Eu vou mudar o modo Para o modo esporte Está esportivo Vou Não é uma medição De Vou desligar Até o controle De tração Não vou Não é uma medição De Científica Só para a gente Ver como fica Carreguei 100km por área Ficou bem impressionante Ficou rápido demais Ficou bem rápido O carro E o acelerador No modo esporte Fica gostoso Fica mais ágil Olha Gostei bastante Do motor Do ronco Estou andando A 120km por hora Ó Um pouquinho gostoso Não desagrada Bem legal Ficou Bem interessante E realmente É um open grid Muito legal Para o seu carro Então gente Espero que vocês Tenham gostado Desse carro Que aparentemente É discreto Só tem Externamente Essa modificação Os escapes Se você ficou Com alguma dúvida Só perguntar Aqui embaixo Que a gente responde E se você gostou Do vídeo Dá aquele joinha Maroto para a gente É muito importante Para a gente continuar Produzindo esse conteúdo Para vocês Se você gostou Desse tipo de vídeo De um carro preparado Um carro diferente Comenta aí Que eu quero saber A opinião É uma proposta Diferente Que a gente está fazendo Hoje E a gente queria saber A minha opinião De vocês A gente se vê No próximo vídeo Do Blog Alto Valeu pessoal E aí Tchau